Se a doença é separação, a decisão de curar e ser curado é o primeiro passo rumo ao conhecimento do que queres verdadeiramente. Todo ataque é um passo para longe disso e cada pensamento de cura o aproxima. O filho de Deus, tendo o pai como o filho, porque ele é ambos pai e filho. Unir te e ser é unir a tua vontade com a sua, com a sua do Criador. Pois a sua vontade para ti é ele mesmo. Então, ele está dizendo que doença é separação, doença é desconexão. E a decisão de curar e ser curado é o primeiro passo rumo ao conhecimento do que você quer verdadeiramente. Então, quando a gente fala de liberdade, de liberdade sistêmica, a gente fala de uma tomada de decisão. Eu tomo a decisão de me curar, mas eu não posso fazer isso por você. Você precisa tomar essa decisão. Por isso que eu uso sempre a lógica do Hipócrates, que dizia, sim, você está com a doença, mas qual é a sua disposição de se libertar dos maus hábitos que fazem você adoecer? Ontem, quando eu fiz a live de ontem falando da questão da riqueza material, eu perguntei para as pessoas, sim, você está com problema financeiro, mas qual é a sua disposição de se libertar das crenças limitantes que fazem convocer você em pobreza, entendeu? Ou seja, do programa. Porque não adianta, as pessoas querem uma pílula mágica, e essa pílula mágica não existe. A única pílula mágica que existe somos nós mesmos, quando nós nos encorajamos, quando nós nos conectamos a essa inteligência. nós conseguimos ver que dentro de nós a inteligência é espetacular, e quando nós nos entregamos a ela, que é exatamente quando nós saímos da separação, porque nós somos filhos da inteligência, quando eu reconheço essa inteligência em mim, eu paro de me atacar, eu paro de me atacar, eu entro num processo, eu entro num processo de conexão com o poder. Presta atenção a mais uma frase do Mestre Jesus, que diz, a cura é um sinal de que queres tornar algo íntegro. A cura é um sinal de que queres tornar algo íntegro. E essa disponibilidade abre os teus ouvidos à voz do Espírito Santo. cuja mensagem é integridade. Ele te capacitará a ir muito além da cura que empreenderias. Pois, ao lado da tua pequena disponibilidade para tornar íntegro, ele depositará a sua própria vontade completa e fará com que a sua, a tua, seja íntegra. Então, a cura é um sinal de que queres tornar tudo íntegro. É exatamente a cura é quando nós nos abrimos para uma compreensão maior. Por isso que eu falo sempre cura ligada ao autoconhecimento, cura ligada à autorresponsabilidade, cura ligada ao autocuidado, cura ligada ao amor próprio. Porque se você não consegue amar a você, entendeu? Se você não consegue se autoestimar, entendeu? Então, se você está num processo de autonegação, de autorejeição, então a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para isso. Qual é a fonte dessa rejeição? Qual é a fonte dessa autonegação? Por que você não assuma responsabilidade pela sua vida? Entende? Então, assim, o processo, gente, é olhar para a causa. E olhar para a causa dói muitas vezes. Por isso que muitas pessoas querem arrumar um remédio, né? Querem arrumar a pílula mágica. A pílula mágica não existe. A pílula mágica somos nós, né? É só a gente compreender que é a única pílula mágica que somos nós. E aí nós podemos nos conectar a essa integridade, né? A culpa continua sendo a única coisa que oculta o pai. Ela é o ataque ao seu filho. Os culpados sempre condenam. E tendo feito isso, ainda condenarão, ligando o futuro ao passado, conforme a lei do ego. A fidelidade a essa lei não permite a entrada da luz, pois ela exige a fidelidade à escuridão e proíbe o despertar. As leis do ego são rígidas e as violações severamente punidas. Portanto, não obedeças de jeito nenhum às suas leis, pois são as leis da punição. E aqueles que a seguem acreditam que são culpados e assim têm que condenar. Entre o futuro e o passado, as leis de Deus têm que intervir se querem se libertar. segundo Hawkins, o medo e a culpa estão por trás de 80% das doenças. Porque a culpa é uma coisa que não vai te levar a nenhuma maturidade. A culpa é algo de certa forma infantil, é uma coisa que está ligada à nossa personalidade de criança ainda, onde nós não conseguimos assumir a responsabilidade pelos nossos erros e precisamos nos punir. Mas a pessoa que se pune também é uma pessoa que é punitiva. Então, a culpa gera um vínculo de... Ela gera um vínculo de... um loop de sofrimento. Porque você não consegue se perdoar e você vai ter dificuldade de perdoar os outros. Você vai ver na punição como se a punição fosse uma saída para a sua vida. E toda vez que nós olhamos pela lógica da punição, pela lógica da culpa, nós estamos perpetuando o nosso sofrimento. Então, observe e cuidado, porque as culpas sistêmicas dentro das estruturas familiares são as culpas mais pesadas. Então, eu recomendo se você tem processos de exclusão dentro da sua família, tem processo de culpa dentro da família, que é muito comum que você cuide disso. Você cuide disso porque isso pode estar sendo a fonte que está nutrindo aí um câncer, um diabetes, enfim, uma esclerose múltipla e tantas as doenças. Porque você exatamente está bloqueando a possibilidade do espírito circular, a sua energia circular livremente, entendeu? E aí você vai buscar, você vai estar sempre nessa busca da condenação também, para justificar a culpa. Vício do tabaco, o óleo essencial de grapefruit, o óleo essencial de bergamota são muito bons também, mas é importante entender a questão sistêmica por trás do vício. Então, muitas vezes tem questões de relação com a mãe, tem questão da fase oral, a pessoa que teve alguma dificuldade na amamentação, tem questão de rejeição, tem questão... Então, gente, é complexo, a gente precisa olhar para o ser humano na sua complexidade, se dispôr a isso. Então, assim, uma pessoa que tem um vício, ela também tem um potencial de transformação, de evolução muito grande na sua vida. todas as doenças são potenciais, elas nos convidam a algo maior. Então, quando a gente passa a olhar por esse ângulo, a gente vai olhar para a doença sempre pelo lado positivo, com gratidão. Então, é muito importante que você olhe para essa perspectiva da gratidão. É importante que você tenha o que eu falei ontem, inspirado no Wallace Wattois, que ele fala sobre a ciência de ficar rico, que é você ter uma fé agradecida. Você imagina aquilo que você está querendo projetar na sua vida e aí você esboça dentro de você um sentimento alinhado com aquela imagem e você já está agradecendo. Então, a fé agradecida é um estado de espírito. E aí, nas mínimas coisas que você começa a perceber o retorno da tua conexão, você entra em estado de agradecimento, porque você está criando uma conexão com a totalidade. Totalidade, está respondendo. Deus, o Espírito Santo, ou seja, toda essa inteligência está respondendo. O campo quântico, o nome, não importa o nome que você queira dar, está respondendo. Então, é importante que você crie essa conexão amorosa e de gratidão o tempo todo. O tempo todo. Eu reconheço, eu reconheço, eu reconheço, eu reconheço você, né? Eu reconheço a sua presença.